Opa! Beleza, montalveiras, montalveiras da nossa... League of Shadows! Sejam bem-vindos, galera! Olha o nosso vídeo aqui! Hoje, GTAzinho bem rápido pra vocês, como eu falei pra vocês, o GTA do Milão, sempre 4 horas da tarde, tá? Agora, eu vou tentar... Vou estar tentando trazer pra vocês GTA sempre na parte da manhã e à noite, tá? Um vídeo bem rápido, 10 minutos, sempre fazendo alguma coisa, ou mata-mata em primeira pessoa, ou corrida, alguma coisa bem rápida pra vocês poderem se divertir, você que não tem tanto tempo de assistir o GTA do Milão e assistir só no final de semana. Então, pra você não ficar sem vídeo, todo de manhã, todo dia, né? No caso, de manhã, à tarde e à noite, mais ou menos, nós teremos um videozinho mais rápido. E hoje, galera, eu vou tentar aqui fazer uma retaliação com a galera que eu nem conheço direito, sinceramente nem conheço, e aí eu quero jogar... Galera, já saiu, olha só. Enfim, cara, eu quero jogar um mata-mata em primeira pessoa porque eu curti pra caramba, tipo, a fideira e tudo mais. E olha só, velho, a galera, tudo só caiu. Tá? E eu sou o roxo agora. Olha que absurdo. Vamos tentar de novo isso aqui, galera. Mas é isso aí. Mata-mata em primeira pessoa. E se você, galera... Por que eu não jogo Call of Us ainda, galera? Porque no PS4, muita gente tá mandando... Tá fazendo errado, cara. Primeira coisa, se você tá mandando errado, se você não tá sendo aceito no PS4, eu recomendo que você assista o vídeo que eu falei como entrar nos meus comandos, tá? O link está na segunda linha da descrição. Tem muita gente que não tem o PS4 ainda e pra achar que tá garantindo vaga, tá mandando um invite. E eu falei, todo mundo que mandar a solicitação pro comando do PS4, que não tem o jogo ainda, eu não vou aceitar e eu vou excluir o pedido, cara. Entendeu? E sim, tem como eu ver isso. Se você tem o PS4 ou não. Tem como eu ver. Então a galera que não tá lá, 0% do jogo progredido no GTA 4, no GTA 5 do PS4. Eu tô excluindo, cara. A galera que tá jogando, eu tô aceitando, tá? Então, cara, ainda tem pouca gente no comando do PS4, por isso que eu tô jogando com quem eu nem conheço. Então vamos lá. Agora vamos começar essa treta aí. Bora lá. E vamos nessa, galera. Jetlan Manor, na verdade, né? Galera, esse é o mini Mercenários, tá? Eu nem sei como é que tá meu time aqui. Eu sei que eu vou colocar em primeira pessoa. E vamos lá, cara. Já começamos com colete e uma 12. Isso não é legal. Até porque tem um cara aqui. Ai, meu Deus. Pera aí. Cadê, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê, cadê? O cara fugiu. Nossa, o cara levou. O que que é isso, velho? Já é pro cara ter me matado muito tempo aqui, velho. Vamos ver. Tem um cara... Ah, tem, galera. Aff! Tem muita gente novata nessa partida, Pelo que eu tô vendo, entendeu? Level 8 e tudo mais. Mas ainda assim... Olha onde a gente... Uh! Toma aí, safadão. Bora, bora, bora. Ok. Recarregou, recarregou. Eu tô com a minha 12 ainda? Fala pra mim que eu tô com a minha 12. Nossa, mas não tem bala. Ok? Falou, falou, falou. Ah, o cara tava de 12. Eu podia ter dado um cover ali, né, galera? Na hora que ele... Que eu girei ali, podia ter dado aquele coverzinho. Vamos lá. Vou pegar um cara de costa aqui. Falou. Ai, boa, na nuca. Assim como vocês me ensinaram, hein, galera. Levanta um pouquinho a mira. E valeu, falou, mano. Vamos lá. Pegando a outra arma. 12. Caraca, velho. Que arma que o cara tá utilizando ali, velho? É uma 12 mesmo? Vamos lá. Vamos de novo. Nossa, quando a gente morre, a gente perde as balas, velho. Ah, não. Aí é triste. Ok. Tem um... Tem um cara vindo aqui, velho. Bora lá. Só quero ver se meu time vai me ajudar, mano. Nossa. Vai, recarrega, recarrega. Ok. Vai. Vai. Mira. Mira. Ô, porcaria. Vai. Nossa. O cara tava de 12 aqui. Galera, eu tô tentando pular com X, velho. Você acredita? Tô achando que é Coffee Duty mesmo. Vamos lá. Ó o cara aqui. Valeu. Bora, 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 bora. Galera, o mar aqui é cada um por si, velho. É isso que eu tô vendo. Entendeu? Ó, o cara foi explodido ali. Ah, legal, legal, cara. Cada um por si, né? Nem meu time então, não, mano. Ok. Valeu. Bora, 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 bora. Mata, mata. No singular. Ô, droga. Eu fiquei todo feliz ali. Achei que eu ia pegar 12, velho. Vai lá, cara. Acho que o cara que tá mais na frente ali tá com 12 pontos. E a gente tá com... Ok. O cara aqui tá com uma 12, mano. Ó lá. Que droga. Jesus, velho. 5x9. Aff. Não, cara. Sem 12 não tem condição. RP dupla por matar o cara. Ok, ok, ok. Vai lá, vai lá, vai lá. Boa. Nossa. Aff. Tem um cara chegando aqui. Aff. Tá de 12. Droga. Vai lá, vai lá, vai lá. Corre, 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 corre. Galera, 10 minutos ainda. Eu não sei se ele colocou o limite de tempo nisso aqui, velho. Ou ele colocou... É... Pra matar, entendeu? Isso aí que eu preciso de 12, velho. Ó. Tá duplo aqui, mano. Pra matar esse cara, hein. Droga. Quem matou, velho? Ah, o Lund Ederups 95. Vamos lá, vamos lá. Opa. O cara passou lotado aqui, velho. Eita arminha da hora que esse cara tá tendo. Ah, não. O cara me matou que tava atrás. Beleza. Cara. Não, velho. Vamos atrás de 12. Desse jeito não dá. Opa. O cara não deu respawn na minha frente, jogo. Qual que é, velho? Leva o cara... É porque o mapa realmente é pequeno, né? Pô, mas o cara dá respawn na minha frente, velho. Tanto é que eu não posso reclamar. Porque eu matei um cara assim ainda, né? Ó. Subindo. Ok. Cara, tipo Batman, mano. Tipo Batman. Ok. O cara tá aqui, velho. Oh, shit. Que tá de 6 a 16 já, velho. Me dá uma 12, jogo. Pronto. Tá lá. Tô esperando aqui. Cadê, cadê, cadê? O cara já morreu ali. Vai, 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 vai. Opa. É, o cara pegou uma usezinha ali que foi mal, mano. Aí tá muito mal. Cara, eu não tô vendo arma. Os caras tão pegando tudo. Deixa eu ver. Tem uma use aqui, velho. Não, tem uma 12 ali agora. Tem um cara que nasceu aqui. Ó o cara aqui, mano. Vai lá, vai lá. Boa. Não dá, mano. Não dá. Esse mapinha pequeno do caramba. Ó, tem alguém... Tem alguém vindo aqui, ó. Caramba, a primeira pessoa é muito tenso. Ok, vai. Vai passar por aqui, vai. Ó lá. Boa. Tá carregando aqui. É, mano. Esse... Saivos Animals. O cara pegou a 12 que não... Não solta pra nada, velho. Vamos ver. Ó lá. Ok. Um cara que tem, geralmente, é o... É igual ele. Ele leva um tiro e não vai deixar barato, entendeu? Boa, monta! Vingança! A vingança nunca é plena, né? Mas aqui é. Eita, nós. O cara tá... Pô, o carinha ali é mó noob, velho. Matou de prima. Aí não. Vai lá, vai lá. Ó o mauzi. Até que enfim. Ó. Ó os caras ali. Ó os caras ali. Ó os caras ali. Vai, vai. Troca, troca. Ah! Na hora que eu peguei a outra arma, velho. Fiquei em quinto, mano. Nossa, só de pestolinha, velho. Claro, eu sou velho a oeste, lugar errado. Velho a oeste da cidade, velho. Deixa eu ver aqui. Ah... 4 mil. 4 mil é bacana. Pá, pá, pá. Mas deixa eu ver. Caramba, velho. Galera, como é que faz pra pegar essa fucking lente de contato vermelha, cara? Eu preciso colocar esse meu personagem, só que em branca. Ah, o cara ali matou... Nossa, 25, morreu 10. Eu morri 15, matei 9. Né? Ah... Colocar sobre o tempo aí. Opa, põe aqui. Gostei, galera. Foi da hora. Foi um rapidinho aqui pra vocês. Rapidinhas do GTA. Acho que eu vou colocar a começar a série desse jeito. Então, galera, já deixa o seu like rapidinho aí também. Também pra ajudar na nossa série. Beleza, galera? Então é isso. Infelizmente, eu fiquei em quinta colocação, mas vou dar uma melhorada, tá? Aí vocês colocam no comentário aí sugestões de habilidades, skills. Como é que a gente coloca a lente de contato vermelha. E também amanhã eu tô trazendo outro serviço. Vocês podem colocar no comentário qual o serviço que vocês gostariam de assistir. Se é carro, é corrida de moto, corrida de carro, BMX, sobrevivência, mata-mata. Paraquedismo, o que vocês quiserem. Beleza? Bom, galera, então é isso. Um ótimo dia pra vocês aí durante o dia inteiro. E até mais tarde. Quatro horas com GTA do Milão. E à noite com outros vídeos de GTA também. E outros vídeos no canal. Valeu! Grande abraço e... Fua! Tamo junto!